Essas são as ruínas da antiga Copesbra, companhia de pesca norte do Brasil. O complexo baleeiro que funcionou de 1912 a 1985 na praia de Costinha em Lucena. Uma indústria muito importante para a economia do município e do estado naquela época, chegando a abater aqui pelo menos 22 mil baleias. Daqui saíam toneladas de carne e óleo de baleia exportados para Japão e Europa, além da farinha de ossos vendida como fertilizante agrícola. Então vamos conhecer um pouco dessa história logo depois da vinheta. Fala meus amigos do canal, beleza? O Jean aqui. Hoje eu fiz essa travessia da balsa Cabedelo do Sena e parei em frente a esse terreno para relembrar uma época em que se caçavam baleias por aqui. No estado da Paraíba, quem detinha esse monopólio era a Copesbra, que funcionou aqui nesse local onde hoje só resta essa placa, dizendo que visitantes não são bem-vindos. Para chegar aqui a localização é fácil, fica bem em frente ao trapiste desembarque da balsa e dos barcos de transporte. Até bem pouco tempo atrás, ainda existiam de pé algumas paredes da antiga sede da Copesbra, agora já demolidas totalmente. As pessoas costumavam visitar esse local e, talvez por isso, o proprietário que adquiriu o terreno após o encerramento da indústria baleeira, até um político paraibano bem conhecido, ele decidiu pôr abaixo qualquer resquício da história desse local, quem sabe temendo uma possível desapropriação da área ou tombamento histórico. Como de fato se cogitou essa possibilidade, como eu vou explicar mais adiante. Apesar de se chamar Companhia de Pesca do Brasil, a Copesbra só tinha de brasileira o mesmo nome, porque era uma empresa pertencente a um grupo japonês. Mas era uma indústria que gerava aproximadamente 3 mil empregos, direto e indiretamente, aqui na região. A maior parte da carne da baleia e do óleo eram exportados para o Japão e para a Europa, como eu falei no início. Os ossos eram triturados para a fabricação da farinha, que era vendida como adubo. E a carne de segunda era comercializada em cabedelo mesmo. Quem tem mais de 45 anos, como eu, talvez até já tenha consumido a ciguaria. Eu, quando criança, tenho na memória a fala do meu avô paterno, dizendo que ia comprar carne de baleia pela última vez, porque ele sabia que a proibição já estava na iminência de acontecer. A atividade baleeira servia também como atração turística na região. Quando os navios chegavam na praia, trazendo as baleias, elas eram puxadas para dentro de um tanque, com a ajuda de uma espécie de guindaste com cabo de aço e corrente. Próximo a esse tanque havia uma arquibancada onde as pessoas vinham para assistir o corte das baleias. Esse tipo de espetáculo que havia ali só acabou quando certa vez um grupo de ecologistas lotou essa arquibancada e passou a gritar palavras de ordem, tipo salvem as baleias, abaixa a matança. E aquilo gerou um certo alvoroço, pegando os japoneses desprevenidos, que daquele dia em diante eles não permitiram mais que o público assistisse a retaliação das carcaças. E isso aqui é o que sobrou do tanque que eu falei. Essa vala aí de azuleiro, onde a baleia era içada pela cauda e a arquibancada ficava aqui próximo, em algum lugar. Nesse tempo o Brasil já vinha sofrendo muita pressão por parte dos ecologistas para proibir a caça. Não foi à toa que Roberto Carlos gravou, nos anos 70, a belíssima canção As Baleias, fazendo lobby em pró do movimento ecológico. Por falar em canção, eu lembrei agora de um trecho da música Mundo Animal, dos Mamonas Assassinas, que dizia O homem é corno e cruel, mata a baleia que não chifra é fiel. Essa música é dos anos 1990. Nessa época o brasileiro já havia deixado de ser corno, eu não sei. Mas pelo menos não se mata mais baleia, porque essa atividade foi proibida por lei em 1985. Ou melhor, em 1985 houve a suspensão temporária da atividade e em 1987 é que veio a lei proibindo a caça da baleia definitivamente. Também esclarecendo que a caça da baleia existia no estado desde 1912, e mais, a copesbra só passou a ser administrada pelos japoneses a partir de 1958. E com a proibição, a copesbra fechou definitivamente. As baleias foram salvas, mas a economia do município sentiu um baque. E com a saída dos japoneses, um empresário português adquiriu a propriedade e construiu no local um hotel com balneário e restaurante. Ele também reuniu as peças da antiga copesbra e montou uma espécie de exposição dos objetos de captura das baleias. O canhão, o arpões, as boias, as lâminas de corte, alguns ossos de baleia, essas coisas. Mas o negócio não vingou e esses objetos acabaram ficando abandonados e aos poucos foi sendo saqueado pela população. Mais tarde, parte desse acervo foi recuperado graças ao trabalho de uma ONG, IMAIS, Instituto do Meio Ambiente e Ação Social, que promoveu campanhas para que esse material fosse devolvido com a finalidade de se criar um memorial da baleia, para manter viva a história e tentar resgatar o turismo, explorando o tema da caça baleeira aqui na região. Atrair turistas significa reaquecer a economia local, até porque no auge da atividade pesqueira, muitas celebridades vinham conhecer Lucena por conta disso, por exemplo, Xuxa Meneghel e Pedro Bial, só para citar alguns. O IMAIS é uma iniciativa do professor Romilso, que leciona Geografia na Rede Pública de Ensino em Lucena. Ele também realiza palestras de conscientização ambiental e organiza trilha nos manguezais com seus alunos. E ainda faz trabalho com materiais recicláveis. A própria sede da ONG e a piscina, por exemplo, foram construídas com a utilização de garrafas. O professor Romilso há muito tempo busca apoio das autoridades para ver sair do papel esse memorial, seja na ONG ou num pequeno pedaço dessa área da antiga Copésbra, que fosse desapropriada para esse fim após tombamento pelo patrimônio histórico. E enquanto o memorial não vira realidade, vale a pena vir conhecer o IMAIS e conversar com o professor Romilso, que é bastante simpático e tem muita história boa para contar sobre a época em que se caçavam baleias na Paraíba. E o Instituto do Meio Ambiente e Ações Sociais fica a apenas um quilômetro, mais ou menos, das ruínas da Copésbra. E esse vídeo fica por aqui, deixa um like para fortalecer o canal, comenta aí se você já comeu carne de baleia ou comeria, e a gente se vê na próxima. Valeu! E aí